Ah, eu estou ouvindo que a vila principal está em festa e não me convidaram. Vou lá tirar a satisfação. Como assim? Fizeram uma festa. Olha que coisa mais linda. Tem confetes. Até o Tristópio está fora da loja. Todo mundo saiu pra comemorar. Pera, eu estou vendo até a abelha Beatrice. Tem jacarés na lagoa. O que é isso? Eu vou falar com esses animais. Como é que eles não me convidaram? Jacaré, por que vocês só me convidaram pra festa? Porque você... A gente achou que você ia... Você ia me derrotar. Ia nos derrotar. Ah, não é nada disso. Eu nunca ia derrotar ninguém. Não sou eu que fico lá na colmeia. Não. A gente achou que você ia derrotar todos nós. Por isso a gente não chamou você. Ah, eu vou ter uma conversa com essa abelha. Abelha Beatrice. O quê? Você sabe que não era eu o malvado lá da colmeia. Era sim. Beatrice, fale a verdade. Era você que era malvada e comandava as suas filhotes. Sim, porque você que me comandava pra vir fazer isso. Se não era eu e não era você, então a culpa era do doutor da Big House. Sim, ele que foi que nos criou. Essa não. É por isso que eu tinha que usar aquele negócio chamado Quirnel. Era aquilo que cuidava da cabeça de todos nós. Sim, é isso. Mas por isso que a gente não chamou você. Você iria derrotar todos nós. Espera, eu já sei com quem falar. Eu vou ali, ó. Ali atrás tem uma tartaruga que tem um celular. Eu vou pedir ajuda pra ela. Tartaruguinha, tartaruguinha. O que você está vendo no seu celular? Super Bear Adventure. Deixa eu ver. Olha, é verdade. Você está jogando Super Bear. Será que você podia pegar esse telefone e ligar para o Super Policial Baren? Ah, eu não tenho o número dele. Tudo bem. Eu vou pessoalmente falar com o doutor da Big House porque ele está ali. Doutor, doutor. Você que estava controlando nossas mentes? Sim. Essa não, doutor. E todos estavam me julgando, achando que eu era malvado. Sim. Você só fala assim. Eu já sei. Eu vou fazer um anúncio. Pessoal, pessoal. Pessoal, pessoal. O que é malvado? Olha só. Eu e a Abelha Beatriz descobrimos que eu não sou malvado e nem ela. Quem fazia tudo aquilo na verdade era o Kernel, que foi feito pelo professor. Que foi feito pelo doutor da Big House. Então, bora comemorar? Bora! Som na caixa, DJ! Eu nunca fui tão feliz. Eu estou aproveitando a festa. Consegui sair da colmeia. Estou aqui junto com os meus amigos. Uuuuuh! Não podia ser nada mais incrível. Veja. Tem muitos animais por toda a vila. Tem as abelhas, as tartarugas. Tem fenecos. Tem o tristópio. Tem todo mundo. Pinguins, renas e até os fenequinhos. Então, se você gostou de como se resolveu a nossa história, deixa muito like pra nós. Um beijo!